Música 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 E se ela vai dar um pouco a gente E não tem problema Não pê as ruas, não pê as ruas Não pê as ruas, não pê as ruas Não pê as ruas, não pê as ruas E 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 se eu vou deixar lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh